Boa tarde, João Antônio aqui e hoje eu quero trazer pra vocês o Botica 214 da casa O Boticário, o novo Dark Mint. Perfume recém-lançado, perfume fresco, perfume bem versátil, um perfume que você pode usar em vários momentos. Se você quiser saber o que eu achei desse perfume, o que eu achei dessa fragrância, se ela foi mais do mesmo, se ela diferenciou em alguma coisa, se eu gostei mesmo, fica até o final do vídeo e hoje nós vamos falar a respeito desse cara aqui. Meus amigos, esse aqui é o frasco Botica Dark Mint, um frasco bem bonito, eu particularmente achei muito bonito. Parece que é o novo frasco da linha Botica, parece que vai lançar outros masculinos também, parece que tem engatilhada e já também um novo pra sair. Uma tampa leve, bonita, uma tampa bem bonita com o símbolo do Boticário, um borrifador maravilhoso, tem que destacar esse borrifador, muito bom. Esse é o frasco, muito bonito, muito minimalista, lembrando até um pouco a perfumaria antiga, mas muito bonito. Aqui nós temos a caixa, caixa bem minimalista com o símbolo do Boticário aqui em cima também. Atrás, informações de lote, validade. Aqui nós temos as informações e eu queria começar lendo o briefing. A nossa história começou em 1977 com a pequena Botica em Curitiba, no número 214. Desde então, a Marco Boticário leva através da sua alquimia toda a beleza que está por trás das mais nobres criações da alta perfumaria. Botica 214 Dark Mint ou Deparfum, guarda esse aí, viu? Traz a riqueza dos ingredientes naturais e uma nova assinatura de frescor. Fragrância moderna que contrasta notas tônicas da menta marroquina naná com a força e sofisticação da madeira cedro. Criação marcante que combina frescor com intensidade. Ok? Essa é a caixa do perfume e esse foi o briefing. E aí, será que esse perfume fez jus ao nome? Dark Mint? Gente, vamos começar borrifando, né? Já borrifei alguns minutos atrás. Nós vamos borrifar de novo, né? Vamos pegar essa saída pra vocês verem o borrifador também, né? Nossa, o borrifador é excelente, muito bom mesmo. Excelente borrifador. Aqui nós temos um perfume fresco. Aqui nós temos um perfume versátil. Aqui nós temos um perfume que você vai poder usar em qualquer hora, em qualquer lugar que você quiser. Ok? Aqui nós temos uma saída bem fresca, muito fresca mesmo. E nós temos a menta, a parte mentolada do perfume, já dando as suas caras, já mostrando a que veio. A menta naná marroquina. Mostrando a que veio. Ela não é uma menta diferenciada, é uma menta que, ai, eu nunca senti essa menta. Não, é uma menta um pouco mais fechada, vamos dizer assim. Mas de cara é um perfume muito mentolado. Você que gosta de perfumes mentolados, essa aqui é uma boa pedida. Então nós temos aqui na saída a menta marroquina, nós temos bergamota e nós temos pera. A pera, ela aparece um pouco de leve, nós temos bergamota dando aquele aspecto bem cítrico e bem fresco, né? Nas notas de corpo, nós temos o ylang-ylang, nós temos folhas de violeta que aparece ao decorrer da fragrância. Lavanda dando aquele aspecto de limpo, aquele aspecto de que a pessoa se cuida, aquele aspecto de limpeza que é muito bom nos perfumes frescos, né? Nós temos o cedro. E esse perfume, ele é colocado como um fougé fresco. Nas notas de fundo, nós temos o amba, o cashmere e a fava tonka, dando aquele aspecto mais amadeirado, mais cremoso, vamos dizer assim, né? Então, esse perfume é um perfume muito bom. Eu gostei bastante. Eu uso esse perfume direto. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Mas olha, esse perfume eu já usei ele bastante nos últimos dias. É um perfume muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. É um perfume que é fresco, na dúvida, você vai nele. É um perfume muito bom, um perfume super versátil, fresco, que vai com tudo. Excelente para os dias quentes. E aqui, agora nós estamos começando esse tempo mais seco, né? Esse tempo do verão, esse tempo onde o calor, ele é mais forte. Aqui na minha cidade, hoje, tá em torno de 32 a 33 graus, né? Então, esse perfume aqui é excelente para um dia como hoje. Você pode usar ele durante o dia, você pode usar ele durante a noite também, se você quiser. Ele é perfeito para você sair com seus amigos, para você... Até mesmo para quem gosta de correr, para quem gosta de ir para a academia, não é um perfume que seja ruim para isso. A única coisa que eu não achei muito boa desse perfume é a performance. A performance desse perfume aqui não foi muito boa na minha pele. Mas, entretanto, o cheiro é muito bom. Eu gosto de comprar perfume, primeiramente, pelo cheiro. Às vezes, nós conseguimos ter aquele perfume que ele tem um cheiro maravilhoso e ele tem uma performance também matadora, maravilhosa. Isso é perfeito, isso é o melhor dos dois mundos. Mas, na minha humilde opinião, o perfume, primeiro, ele tem que cheirar bem. Não adianta nada um perfume ter 15 horas de duração na nossa pele se ele é fedido. E não é o caso desse perfume. Esse perfume é muito cheiroso, ele é muito gostoso. Agora, já com uns 3, 4 minutos, ele vai começando a mostrar uma faceta mais obscura do Dark Mint. Olha, eu esperava desse nome Dark Mint, eu esperava um lancementolado mais obscuro. Algo mais ali, mais fechado, aquela mata fechada. Eu esperava mais algo nesse estilo. Mas é muito bom. É um perfume muito bom mesmo. E você, meu amigo? Você gostou? O que você achou do Botica 214 Dark Mint? Foi um perfume que você achou mais do mesmo? Que você esperava outra coisa? Deixe nos comentários o que você achou. Isso ajuda muito a gente debater, a gente conversar um pouco a respeito de fragrâncias. Agora, uma coisa que eu queria destacar nesse perfume é que ele me lembra um pouco a linha Quasar. Eu também já tive o Quasar Surf, o Quasar Evolution, o Quasar Tradicional, o Quasar Quest, o finado Quasar Quest, que eu usei ele todo. Eu não sabia que ele ia virar um hype violento e eu não sabia que ele ia virar um artigo de luxo. E eu sequei o vidro e joguei fora depois. E a Boticário descontinuou. Hoje ele é um objeto de colecionador, né? Se eu soubesse, eu tinha deixado um pouquinho. Mas esse perfume, ele me lembra muito a linha Quasar. De certa maneira, ele me lembra a linha Quasar. Poderia até... Eu ouvi um outro youtuber que eu não me lembro qual foi. Mas ele falou que esse daqui poderia ser o Quasar ou o Deparfam. Eu queria que esse perfume tivesse um pouco mais de performance. Se ele tivesse um pouco mais de performance, seria bem melhor. Mas, entretanto, eu gostei bastante. Deixe nos comentários aí o que você deixou, o que você achou desse perfume. Beleza? Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nós estamos começando esse trabalho. É um trabalho novo e a minha intenção aqui é te ajudar você a achar o seu perfume ideal. O perfume que você quer, o perfume que você sempre sonhou. Eu estou aqui para te ajudar nisso, ok? Então compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima resenha, meu amigo. Muito obrigado. E até a próxima resenha, meu amigo.